A Bíblia e o Espiritismo com Tiago Soares Olá amigos da Manhã Boa Nova, olá Vanessa, nessa união Bíblia e Espiritismo deixa eu trazer uma fala de Jesus que está registrada no Evangelho de Mateus capítulo 6 versículo 34 e Jesus diz assim para todos nós, está falando para você agora nesse momento Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados, basta ao dia de hoje o seu próprio mal. Olha só a proposta de Jesus, da gente, claro, natural, muitas vezes a gente pode ter uma ideia de que o nosso futuro não será muito produtivo, alguma preocupação que possa estar mexendo com o nosso íntimo e Jesus pede primeiro, tenha plena ciência do cuidado divino, Deus cuida de nós, conhece o nosso futuro E ele pede foco no presente. E ele, obviamente, não é um alienado, porque ele mesmo fala o seguinte, olha lá no Evangelho de Lucas, ele diz assim, no Lucas capítulo 24 Alguém que vai construir uma torre, naturalmente, programa, vai, sabe o que vai, os gastos que ela vai ter, porque você imagina que ela chega, começa a construir o alicerce, já acaba todo o material, acaba o seu dinheiro Olha o exemplo que Jesus deu. Então a gente, não é que a gente tem que deslenhar do futuro, mas é o foco no presente. Ele pede, sobretudo, um equilíbrio Um equilíbrio, a gente sabe das nossas dificuldades, das nossas Enfrentamentos da vida humana, até por isso que nós estamos aqui encarnados Mas ele pede esse equilíbrio Foco no presente E a gente não deixar que esse medo do futuro atrapalhe os planos do dia de hoje Olha que coisa maravilhosa Como Jesus é atual, como Jesus é maravilhoso Vanessa e amigos, um beijo no coração Fiquem com Deus